O abrigo Casa Elisa, em Blumenau, acolhe mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos menores de 18 anos. O espaço serve como um refúgio, onde as vítimas recebem acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais, educadores e uma equipe técnica preparada para romper o ciclo de violência. Uma das mulheres atendidas recentemente pelo abrigo afirmou a importância do espaço, para que ela finalmente se libertasse da violência que sofria em casa. Eles me receberam super bem, fui bem acolhida e estou ganhando todo o suporte delas. Eu acho que para nós, que somos mulheres vítimas de violência, eu acho que é mais... é um porto seguro, eu acho, né? Porque tem muitas mulheres que, justo pelo medo de denunciar, fica passando por essa situação, né? Aí, quando a gente descobre que tem um apoio, que tem uma equipe que pode te apoiar, você fica mais tranquila. Mas a Casa Elisa precisa de reformas para melhor atender as vítimas de violência. Por isso, a Associação das Mulheres Unimedianas, em parceria com a Prefeitura de Blumenau, promoveu o Café Beneficiente Laços de Esperança, com o objetivo de arrecadar verba para o abrigo. É um evento que a cidade abraça, percebemos, né? É só olhar o salão que está lotado. E esse evento foi pensado para a reforma da Casa Elisa, que é uma casa que existe em Blumenau, para abrigar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, de violência doméstica, delas e das crianças, que são filhos. Na verdade, essa casa está bem precisando de reformas. E a reforma, como vocês sabem, é tudo muito caro, muito dispendioso. E um lanche assim nada mais é do que para arrecadar fundos e fazer a sociedade conhecer que Blumenau é um privilégio, é uma das únicas cidades do Brasil que tem esse tipo de abrigar mulheres. Na ocasião, o secretário de Desenvolvimento Social de Blumenau, Oscar Grotman Filho, destacou a importância do abrigo para o município. Na realidade, poucas casas dessas existem no Brasil. E agora, como a gente está vendo o maior índice de violência doméstica, violência contra a mulher, nós estamos precisando muito dessa casa. E essa casa é, para nós, como se fosse para a mulher, um oásis de esperança. Onde ela tem um abrigo seguro, que ela possa se resguardar da sua vida. Porque a violência, ela não começa somente em um ataque físico. Ela começa com palavras, com gestos e equações. A FURB também marcou presença no evento e se orgulha de ser um apoiador da causa. A Casa Elisa é muito importante para a nossa região. Tem feito um trabalho magnífico em prol das nossas mulheres. E a FURB, me sinto muito honrado, na verdade, em representar a FURB em um evento tão importante. Você pode apoiar a causa realizando doações através da Secretaria de Desenvolvimento Social de Blumenau. Pelo e-mail cmudes.blumenau.sc.gov.br Nós temos uma preocupação muito grande em mexer diretamente com valores, com dinheiro. Caso alguém queira nos dar uma forma de ajuda, como um crédito numa loja de material de construção, que a gente não precise tocar no dinheiro, mas que ele venha como forma de ajuda, porque nós vamos trocar todo o telhado. Nós vamos precisar de muita coisa. Às vezes até uma ajuda numa mão de obra. Qualquer ajuda que vier é bem-vinda.